As duas últimas cartas, já pensou agora aí, se nas duas últimas cartas viesse um mineiro ou um Spark? 1, 2, 3 e... Oferecimento! G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? Fala, negada! Sejam todos e vindo ao canal do Porcão Gamers! Galerinha, hoje é dia de abrir os baús do Clash Royale! Eu deixei acumular, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baús e o sétimo baú os caras do clã abriram de saliente! Galerinha, com a abertura desses baús, eu estou querendo o Mineiro ou o Spark? O Spark é esse vinho aqui, olha! Esse aqui, galerinha, que o cara encontra ele no nível 6, na Arena 6 e eu ainda não consegui achar o Spark e nem o Mineiro, que é esse daqui e eu estou querendo muito essas cartas que é para me ajudar a passar ele daí da Arena do Gelo! Então, vamos lá, galerinha! Vamos começando! Vamos começar a abrir o baú grátis! Será que vem Mineiro, galera? Vamos torcer os dedinhos aí, os dedinhos cruzados, todo mundo torcendo com o porcão para vir o Mineiro, beleza? Bora lá! Abrir o nosso primeiro baú! Veio o ouro! Mas, veio o Lápide e veio o Cavaleiro, galera! Nós estamos quase para upar o nosso Cavaleiro com o nível 9! Não veio o Mineiro! Vamos abrir aqui mais um baúzinho grátis! Bora lá, galera! Veio mais ouro! Veio Mosqueteira! Será que não vem, galera? E veio os Goblins! Galerinha, eu quero Mineiro, galerinha! Eu estou querendo muito o Mineiro ou o Spark! Essas duas cartas vão me ajudar muito a passar de nível! Vamos lá, abrir agora! Vamos abrir aqui o baúzinho de prata! Veio o ouro! Veio o coletor de elixir! E veio os Goblins lançador! Por causa que eu não vou conseguir achar o Mineiro, galera! Vamos lá agora! Abrir outro baúzinho aqui! Bora lá! Veio o ouro! Veio o foguetão! Foguetão, galera! E veio os Cervos! Chora, papai! Chora! Quer dizer... Chora, papai! Chora! Eu quero o Mineiro, galera! O Mineiro! O Mineiro ou o Spark! É pra eu não ter ganhado o ex na Arena 6, cara! Faz tempo que eu estou na Arena 9! Eu não consigo passar de Arena! Porque eu não posso comprar! Porque até o meu canal é novo e eu não tenho recursos para estar comprando carta! E eu só posso ir na raça mesmo, galera! Vamos lá! Mais um baúzinho! Tem ouro! Tem... A... A... Ariete de batalha! Que já achei isso! E veio mais Bárbaros, galera! Poxa! Não veio o Mineiro e o Spark! Agora vamos abrir o nosso baú da coroa, galera! Abrir o baúzinho da coroa! Vamos lá, vamos lá! Egemos! Tesla! O cara está ficando triste! Será que veio o Mineiro agora, o Spark? Morteiro! Flecha! Chora, papai! Chora! Cruzando o dedinho, galera! Cruzando o dedinho! É agora que vai vir o Mineiro! É agora que vai vir o Mineiro! Ó! Chora, papai! Chora! Mini P.E.K.K.A, galerinha! Não foi dessa vez! Mas nós temos aqui um baúzinho! Será que nesse baúzinho vem, galera? E vamos lá! Último baú! Esse baú demora muito pra gente ganhar, mas vamos abrir ele agora! Chora, papai, chora, quer dizer, sorre, papai, sorre! Vamos lá! Será o que vem nesse baú? Veio muito ouro! Veio bombardeiro! Cara, eu acho que vem bombardeiro, cara! Arqueiro! Eu nem uso essa... Eu nem uso essa sarqueira aqui pra falar verdade! Flecha! Eu já tenho um milhão de flecha, cara! Cervo! Já tenho servo! Já tenho servo! Pô, Flecha Royale! Me ajuda! Você tá contra mim, cara! Me ajuda a achar o Mineiro ou o Spark! Esqueleto! As duas últimas cartas! Já pensou, barulho? Se nas duas últimas cartas viesse o Mineiro ou o Spark, podia vir até o Tronco, porque eu tava feliz, cara! Eu tava feliz! Chora, papai! Chora! Vamos lá! Mosqueteira! Mas é agora, cara! É agora que vai vir o Spark ou o Mineiro ou pelo menos o Tronco, cara! O Tronco! Chora, papai! Chora! Um, dois, três e... Ai, ai, ai! Relâmpago! É! Não foi dessa vez, galerinha! Vocês viram que eu deixei acumular todos os baús pra mim abrir com vocês, mas não veio o Mineiro! Então... Chora, papai! Chora! Ha! Quem sabe da próxima vez nós acertamos aí o Spark ou o Mineiro ou até o Tronco, galerinha! Então, galera! Esse aqui foi o vídeo! Eu abri os baús pra vocês! Fiquem todos com a... Se inscrevam no canal, galera! Pra concorrer esse controle-gamer aqui! Beleza! Então... Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo do canal! Fui!